Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como aplicar papéis de parede em cores na tela do smartphone Samsung Galaxy A24. Como assim papéis de parede em cores? Você vai colocar cores sólidas, cores únicas para definir esse papel de parede. E olha que interessante, ele está aqui nessa tela, está com papel de parede, nessa forma, é uma foto, e na tela de bloqueio ele está um vídeo. Eu já fiz esses vídeos de como você coloca um vídeo na tela de bloqueio, como você altera papel de parede aqui, mas agora você vai ver como você altera e coloca em cores. Você pode chegar nessa tela de papel de parede de duas formas, você pode vir na tela vazia, na tela de início do celular, clicar em segurar, aparece algumas opções e você vê em papel de parede de estilos. Note aqui que ele aparece algumas opções e é só você vir em alterar papel de parede e você já chega nessa área que eu já vou mostrar onde você vai. Mas você pode também clicar para cima, acessar as configurações do celular, procurar onde está esse aplicativo, vem aqui, config, acessa as configurações e agora você tem uma função chamada papel de parede. Está aqui, papel de parede de estilo, então você pode clicar nela. Ao clicar, outras opções aparecem e você vai aqui em alterar papel de parede. Mais opções apareceram e você vai vir descendo, descendo e você tem a função cores, onde você já pode acessar e alterar aqui ou principalmente clicar nessa setinha para frente. Cliquei na setinha para frente, temos as opções em cores que você pode definir. São cores bem bonitas, então vem aqui ó, nessa aqui que eu gostei, clico em cima e ele pergunta se você quer definir para a tela inicial ou para a tela de bloqueio. Nesse momento eu vou definir para a tela inicial, desmarcar a tela de bloqueio, mas poderia ser para as duas nesse caso. Vou avançar, ele vai mostrar como vai ficar e eu vou clicar em concluído, aqui ó, concluído. Quando eu cliquei em concluído, olha o que vai acontecer. Cliquei para fora, já definiu nessa tela de início, no entanto, se eu for para a tela de bloqueio, continua o que estava anterior e nós já vamos alterar. Lembrando que, se você não fez inscrição nesse canal, já faça a inscrição. E aproveite também para ativar o sininho e deixar as notificações ativadas. Ative aí para todas as notificações, assim você sempre vai receber a notificação do nosso próximo vídeo, que todos os dias temos vídeos de qualidade feitos para te ajudar. Vamos agora definir outra cor, clico e seguro nessa tela, vou em papel de parede e estilo, vou em alterar papel de parede e aqui na opção de cores é só você clicar em acessar a opção que você quer. De repente eu quero essa aqui ó, cliquei em cima dela, vou agora alterar, vou tirar a tela inicial, vou deixar somente tela de bloqueio e avançar. Somente tela de bloqueio ele vai mostrar como vai ficar, vou clicar em concluído. Ao clicar em concluído, agora ele ficou definida, essa cor na primeira tela, vou bloquear, vou desbloquear e está aqui a segunda cor, a outra cor na tela de bloqueio, já ficou definido aqui. Então você tem essa opção que é bastante show de bola, bastante interessante. Você pode personalizar aí o seu celular. Na tela vai aparecer a indicação de um vídeo show de bola para você assistir e também da nossa playlist que você não pode perder. A playlist está recheada de vídeos bem legais com muito conteúdo, show de bola, te vejo no meu próximo vídeo.